Medicina não é para todo mundo. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. Débora, será que medicina é para mim? Será que eu consigo? E infelizmente não é para todos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Vamos nessa. Infelizmente, isso é uma verdade. Medicina não é para todos os candidatos. Não é. Tem aluno que está tentando há 10 anos, 8 anos, 5 anos e infelizmente não vai conseguir aprovação. Por quê? Porque não é para todos. Débora, se não é para todos, como que eu vou saber se é para mim ou não? Medicina é para aqueles candidatos que já têm um certo perfil ou estão dispostos a desenvolver esse perfil. E esse é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é falar o seguinte para você. Se você não tem esse perfil para conseguir a sua aprovação, você pode desenvolver esse perfil e conquistar a sua aprovação. Não significa que você precisa desistir, mas sim saber qual é o caminho para atingir a aprovação. Por que que medicina não é para todo mundo? Porque a grande maioria dos candidatos, grande parte dos candidatos que prestam vestibulares, não só de medicina, né? Mas de vários cursos. Mas o nosso foco aqui é medicina. Por isso que eu estou trazendo para a medicina. Essa massa de candidatos que prestam vestibular, infelizmente, eles vão para o vestibular muitas vezes sem ter a menor ideia do que vai ter na prova, se o que estudou faz sentido, não treinou prova, não fez simulado, não treinou passar questões para o gabarito, não sabe nada com relação ao vestibular. E a pessoa acredita que chegando ali, ela estudou durante o ano inteiro de forma aleatória, ela vai chegar lá e vai ter a sorte de cair aquilo que ela estudou. Infelizmente, para alguns cursos, isso até pode dar certo. Mas infelizmente, para medicina, não dá. Se o que você quer é medicina, você precisa saber algumas coisas. O vestibular de medicina é extremamente concorrido, tem muitos candidatos por vaga e não dá para contar com a sorte. Se ela vier, se a sorte me ajudar, ok, perfeito. Mas eu não posso confiar a sorte para uma aprovação como essa, tão difícil, ok? Então eu preciso entender o seguinte, o vestibular de medicina é concorrido, por isso que ele não é para todo mundo? Não, ele é concorrido, ele é exigente, só que qualquer aluno que está disposto a fazer o que precisa ser feito, consegue aprovação. Débora, então por que você disse que não é para todo mundo? Boa parte dos candidatos não estão dispostos. Essa é a sacada.